Bruno Moura com o Mariano A jogada é por dentro com o Leandro Toca rapidinho Ali de longe o Leandro bateu pro gol, espalma o goleiro Na jogadinha trabalhada O profissional maravilhoso Olha o Rio Branco Bola tocada Leandro preparou O Edir vai marcar pra fora do gol O Edir vai marcar pra fora do gol Ele atrás do gol não gostou também não, pedindo pro pessoal acordar no segundo tempo Dieguinho Consegue um bolão na esquerda pro Leandro Já dispara o Edinho dentro da área O passe é mais atrás com o Aloysio A finalização O cruzamento, balançou pra um lado, pro outro Putou em cima da marcação A sobra do João Vito Tenta o espaço, a devolução O Gutemberg dentro da área Fez bem a leitura E o corte o Leandro Serqueira Agora o Ju A sobra é de Lailson Limpa bem a marcação do Ferrugem Meteu o levantamento Vai fechando O Leandro Serqueira Tava atento pra jogar pra linha de fundo E ceder o escanteio Solto pela ponta canhota Bismarck está pedindo Tem Jobson Inverte a jogada Antecipação bem O lateral esquerdo Leandro Serqueira Pedro Botelho Entrega na esquerda Leandro Serqueira Aí a tabela Devolução na frente Vem o Leandro Serqueira Dentro da área No fundo Cruzamento pra trás Por baixo Grande defesa foi Vem o Rio Branco Leandro Meteu o levantamento Pro Bruno Ela vai pra fora Pressiona o Rio Branco Levantamento do Leandro Serqueira A bola viaja Pro Igor Caldeira De cabeça Ela fica Lá pelo lado esquerdo Leandro Serqueira Já olha pra área Mete o levantamento Ela vem na direção Do Dieguinho Dominou De perna esquerda Pra fora Que essas foram A bola viaja Do Dieguinho Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal We have a purpose But to take that leap You must recognize The person that's inside 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 Obrigado.